Fala minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto das apostas do Bruxo, hoje trazendo as minhas apostas dessa quarta-feira. Na verdade não é minhas apostas, é só uma, tá? Um bilhete só pra vocês aí nessa quarta, porque a grade de jogos tá bem fraca, separei só 4 jogos de palpites. Então foi o que deu pra trazer, até porque estamos em data FIFA. Então eu prezo muito pelo meu capital e pelo capital de vocês. Em data FIFA no pré-live é muito complicado apostar. Quem aposta no ao vivo até consegue ter melhores resultados em data FIFA, porque tá acompanhando o jogo e sabe o que tá acontecendo. Agora prever no pré-live em data FIFA é muito mais difícil. Por esse motivo aí, eu separei só uma aposta pra vocês nessa quarta-feira, tá bom? Então é sem enrolação hoje. A única coisa que eu peço de lei, vocês sabem, quem estiver gostando do projeto, quem estiver gostando de fato dos meus vídeos, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa o like aí, deixa o joinha que me ajuda demais aí a continuar trabalhando e trazendo as melhores análises e as melhores apostas pra vocês. Combinado? Então é isso, roda a vinheta aí, bora lá, que eu vou mostrar a aposta do bruxo dessa quarta-feira. Bom, minha tropa, como que tá sendo o nosso resultado até o momento, tá? A operação da segunda-feira, ela deu meio green, ela deu um green numa operação e a outra reembolsou, que foi a aposta aqui, ó, vou mostrar pra vocês na nossa planilha. No jogo do Elche, a gente indicou menos de, eu indiquei menos de 3 gols, então a gente, aconteceu o quê? Teve exatamente 3 gols, aí reembolsou porque teve 3. Se tivesse acontecido menos de 3 gols, a gente teria vencido, mas como saiu 3, reembolsou. E a aposta no jogo do espanhol, pra menos de 2 gols no espanhol jogando fora, aconteceu. Então no final, pagou uma odd 1,30. Pô, Léo, é uma odd baixa. É, tropa, mas o bilhete não era com essa odd. Mas infelizmente, como uma delas reembolsou, a gente faturou só com uma odd 1,30. Mas é melhor do que tomar um red. Então é melhor algum lucro no bolso, é melhor, como diz aí muita gente, é melhor um passarinho na mão do que 10 voando. Tá bom? Então é isso aí. No momento, como que a gente tá? Bem tranquilinho. Tamo numa trocação aí nesse início de mês. Até o momento deu 9 dias aí de projeto. 9 greens e 9 reds. Tamo 50%, tá? Assertividade 50%. Não é uma assertividade que me agrada, obviamente, mas no pré-live aí agora em data FIFA não tem muito o que fazer. É isso aí. Tamo com menos 0,72% da banca. Isso aí, pô, pra gente virar aí até o final do mês é bem tranquilo. Tá bom? A gente começou o mês com lucro e agora a gente tá meio que no 0 a 0. Mas é isso aí. Todo dia trazendo a planilha pra vocês, mostrando os resultados com muita transparência e mostrando que quem tem gestão e foco no longo prazo, no longo prazo, nos 12 meses, a chance de lucrar é bem grande e não quebrar a banca é gigantesca. É maior ainda. Tá? Então isso aí tem certeza que já é um grande avanço pra muita gente que vive quebrando banca atrás de banca. Esse projeto vai ajudar muita gente aí a ter controle emocional também e se controlar mais. Fechou? Então bora lá. Vamos pra aposta do bruxo aí dessa quarta-feira, que hoje é sem enrolação, hein? Hoje eu tô sem enrolação aqui. Bora lá. A nossa aposta aí dessa quarta-feira é no jogo do Tolima. Ela é bem semelhante ao bilhete do canal, mas eu modifiquei um pouco. E vamos ver, tá? Quem quiser faz o bilhete também lá do canal e pega essas duas operações no dia, embora elas sejam semelhantes, tá? A gente vai pra menos de 3,5. É menos de 3,5 no jogo do Tolima. E a gente vai pra um handicap no jogo do Botafogo. No jogo do Botafogo aqui do Vila Nova. Botafogo de Beirão Preto no caso, tá? A gente vem aqui em Handicap, ó. Ah, minha casa não libera Handicap. Acho que a maioria libera, mas se a sua não liberar e você quiser fazer o cadastro na BetFest, o link tá aí embaixo na descrição, tá? Ou se você quiser pegar na mesma odd, enfim. É uma casa boa, tô utilizando, tô gostando bastante. E indico aí pra quem quiser. Mais um e-mail, ó. Forma um bilhete com uma odd em 64. Tá? O que significa esse Handicap aqui? O Botafogo, ele pode vencer o jogo, eles podem empatar o jogo e eles podem perder por até um gol de diferença. Se eles perderem por dois gols ou mais, a gente leva a Red. Tá? Então tem que ser um jogo bem equilibrado. Nos últimos quatro confrontos diretos, o menos de 2,5 aconteceu na maioria. Menos de 2,5 gols. Então como eu vejo um jogo equilibrado, eu não acho que o Botafogo de Ribeirão Preto vai perder por muitos gols aí do Vila Nova. Tá? Então acho que pode ser que o Vila Nova arranque 1x0 ou seja 0x0 nesse jogo. Por esse aspecto eu vou nesse Handicap mais de 1. Mais de 1,5 no caso. Tá? A cotação aí, ó, vai pra 1,64. É uma odd baixa? É. Mas eu vou colocar aqui 100 reais, seguindo minha gestão tranquila. Eu até iria reduzir, colocar 50 só. Mas eu tô mais confiante do que no bilhete de ontem. Tá? Então por isso eu vou colocar aí 100 reais. Quem quiser reduz, não tem problema. Tá bom? Mas eu vou colocar 100, até porque, pô, 10k ali eu tô botando 1% só. Então é bem tranquilo colocar 100 pila, tá? A cotação 64, é isso aí. Vai pagar 64,82 de lucro caso a operação de green. Então é isso. A aposta tá feita. E tá aí o bilhete da nossa quarta-feira. Fechou? Hoje é direto e reto aí. Vídeo bem rápido. Só mostrando essa aposta pra vocês da quarta. E amanhã eu já trago o vídeo da quinta-feira. Tem que arrancar o siso, hein? Meu Deus, tô no ar. Nunca arranquei o siso. Tem que arrancar os quatro de uma vez. Então vou ter que gravar agora. Porque eu não sei como é que vai tá amanhã. Amanhã é capaz da minha bochecha estar uma cachopa de abelha. Fechou? Então é isso, tropa. Fiquem com Deus. Boa sorte pra gente. Boa sorte pra aposta dessa quarta. Se vocês estiverem gostando do projeto, não esqueça. Deixa o like, se inscreva no canal. E caso você queira fazer o cadastro na BetFest, o link tá na descrição. Tamo junto. Grande abraço. E vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu! E vejo vocês amanhã no próximo vídeo.